Alô Estrela do Norte, samba concorrente, firma Setor B, é mais ou menos assim Vou partir pra uma melhor, vou embora, meu amor vem festejar Chegou a hora, e quem quiser pode chegar, é só olhar No céu do norte uma estrela a brilhar, vou partir pra uma melhor Vou embora, meu amor vem festejar, chegou a hora, e quem quiser pode chegar É só olhar, no céu do norte uma estrela a brilhar Hoje, eu vou cair nessa folia, vou lutar contra a hipocrisia, eu só quero ser feliz Hoje, não vou guardar sorriso, vou dançar contigo sem medo do fim Então me permiti viver a ilusão, parar o tempo Ou ser um ladrão, brincar na chuva, roubar seu coração Vou morrer de felicidade, não deixo mais do que a saudade Se você for chorar, por favor vai pra lá, é nova fase, eu quero festa e batucada Vou morrer de felicidade, não deixo mais do que a saudade Se você for chorar, por favor vai pra lá, é nova fase, eu quero festa e batucada O futuro que será, o que dirá, o jogo da vida No purgatório sofrerá, quem pecar verá, buscando saídas Mas, o destino me deu o caminho, a esperança de que não estou sozinho Minha estrela repousou na imensidão Guardou no coração a luz da salvação Ao som dos anjos em canções angelicais Descanso em um novo sonho de paz Vou partir pra uma melhor, vou embora Meu amor, vem festejar Chegou a hora E quem quiser pode chegar É só olhar No céu do norte uma estrela a brilhar Vou partir pra uma melhor Vou embora Meu amor, vem festejar Chegou a hora E quem quiser pode chegar É só olhar No céu do norte uma estrela a brilhar Valeu, comunidade! Tchau 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 Obrigado.